Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu estou em Bauru, olha que delícia! Eu estou em Bauru, na Wanda Fioravante, vim mostrar para vocês looks incríveis da nova coleção da Titânio. Uma coleção cheia de encantos, uma coleção com muitos modelos incríveis. A gente está falando de outono e inverno, a gente está falando de look mais elegante, aquela estação que a gente ama ficar aí, olha isso, super estilosa. Aqui gente, a gente fez a composição de uma camisa, essa camisa, mostra aqui essa gola ali, que maravilhosa. Eu estou apaixonada, ela tem ponteiras mais agudas. Temos esse coletinho, que é estampa exclusiva, ele tem um tecido bem molinho, então te abraça, te deixa confortável. E essa saia jeans, com essa cor, esse tom super elegante, olha que graça que ficou, olha que look lindo. Demais, né? Varejo para vocês, Wanda Fioravante, fica comigo, porque já já eu vou mostrar várias escolhas. E agora eu queria que vocês dessem uma olhada na estrutura do evento que a Wanda preparou para vocês. Pensa, roupas separadas por tamanho, olha a elegância, gente, é Titânio Day, aquele evento top das galáxias. Fica comigo que vocês vão amar. Fica comigo que vocês vão amar. Gente, fala sério, né? Eu estou aqui olhando no espelho e estou apaixonada por esse look. Não sei se eu pedi ele quando eu fiz o meu pedido lá na Titânio, mas se eu não pedi, eu já estou arrependida, porque ele é maravilhoso. A vontade que dá é de pedir tudo, né, gente? Vamos combinar que esse daqui está simplesmente maravilhoso. Lese, um decote V, botões chapadinhos no dourado. Ele tem esse movimento, olha, a fenda, ó, no joelho, tá vendo? Uma fenda no joelho. Olha atrás o caimento dessa peça. Perfeito, manguinha. E temos aquela peça simplesmente sensacional. Vamos falar dessa peça, gente. Um longo maravilhoso, olha isso. Toque de seda, ele tem recorte na cintura, estampa minimalista misturada com essa estampa mais espaçada. E esse tom marsala que a gente ama, né? Olha que lindo. Vamos combinar que essa peça é um espetáculo, né? Esse vestido, olha isso. Olha o caimento dessa peça. Aquele vestido que você consegue coordenar com um escarpão colorido, com uma bolsa. Eu amo linho. Acho que mulheres finas amam linho, né? E esse daqui, gente, com botões frontais, a cintura bem marcada e o cinto. Mostra aqui, miga. Olha esse cinto, gente. Que escândalo. Maravilhoso. Faz toda a diferença, né, Li? O cinto nessa peça, gente, faz toda a diferença. Dá a cereja do bolo, vamos dizer assim. Tá demais, né? Você que tá amando, no final do vídeo, eu vou deixar um link pra você cair direto no atendimento, porque a Wanda manda pra todo o Brasil. A loja física dela fica aqui em Bauru. Hoje a gente tá nesse evento da Titânio, mas ela manda pra todo o Brasil. Tem muito mais coisa. Fica comigo que tá demais. Apaixonada por esse vestido preto, versátil, você consegue usar ele de várias maneiras. Sozinho já brilha, né? E a gente fez algumas composições aqui pra mostrar pra vocês e essa foi uma delas. Camisa branca. Essa camisa branca aqui é um coringa dentro do seu guarda-roupa. Sabe aquela camisa que não pode faltar? É essa. Com esse vestido preto ficou um escândalo de lindo. Essa peça você pode usar de tênis e de jaqueta, tirando cintos, jaquetinha jeans. Joga esse vestido em um tênis, arrasa. Você pode usar de meia fina, com escarpão também, com um blazer, com um sobretudo. Pensa naquele vestido pretinho, nada básico. É isso. Olha que lindo. Gente, olha esse vestido que maravilhoso. Olha isso. Ele tem recortes até o quadril e depois ele abre com recortes e mais tecido. Então ele tem um movimento perfeito. A gola diferenciada com o frufru também. E temos aquele jeans maravilhoso. Leocel, né? Que te abraça, que tem um caimento impecável. Ombros bem marcados. E estamos lindas de titânio. Titânio. De titânio aqui. Estamos aqui, lindas de titânio, no Titânio Day. Aqui em Bauru, na Wanda Fioravante. Essa loja maravilhosa. Hoje a gente está nesse evento. Você mostrou ali pra eles. Gente, super chique. Adorei. Você que amou, é só chamar. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Ela manda pra todo o Brasil. E ela vende muita coisa legal. Vocês vão amar. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.